Oi pessoal, hoje eu vim aqui recolher ovos e escutei uns piadinhos pessoal, então seria amanhã na minha contagem seria amanhã que ia nascer os pintinhos, mas já está começando a nascer hoje, eu vou mostrar para vocês, olha pessoal ouça isso olha gente, nem saiu da casca, já dá para ouvir os piadinhos depois eu volto aqui filmar para vocês os filhotinhos que nasceram ali também vai nascer e aquela lá também isso aí, cuida bem dos filhinhos Oi pessoal, olha que belezinha faz duas horas que eu vim aqui, estava começando a querer a picar os ovos, agora já começou a nascer os filhotinhos agora vamos ver essa vamos lá gente, o biquinho para fora já nasceram os bichinhos olha que bonitinho oi pessoal, a noite passou, eu vim ver como elas estão olha lá, já nasceram quase todos, vamos ver essa ai que bonitinho ali, então quase na hora de sair do ninho, olha lá a gente tem um saindo do ovo oh meu Deus, ai que bonitinho está só com o corquinho, está precisando sair vamos ajudar a sair olha aí pessoal, daqui um pouquinho eu vou tirar elas daqui, porque elas estão com fome, precisa de comer né, está desde ontem de castigo ai depois eu mostro para vocês, tá pessoal ai que belezinha, um beijo ai mamãezinha gente, é muito fofinho pessoal, então eu estou preparando um lugarzinho aqui, fechadinho, eu vou colocar eles aqui dentro então eu estou forrando de palha, para deixar bem protegido, e vou trazer eles ali porque aqui em cima estão esses franguinhos menores, olha, esses daqui são tudo franguinhos que já nasceram aqui são tudo da raça índio gigante então eles dão enormes lá embaixo eu não posso deixar esses pintinhos pequenininhos porque lá tem ganso, peru e eles invocam um pouco com os pequenininhos principalmente com a galinha a mãe dos pintainhos eles querem bater, querem judiar então eu estou pegando essa palha aqui é a mesma palha que eu estou usando para fazer a forração dos canteiros da horta então pessoal está aqui eu vou forrar tudo aqui deixar bem protegido nesse espaço aqui todo fechadinho para me colocar os pintainhos que nasceram aí eles vão ficar bem protegidos sem perigo de ninguém me bater além da tela ainda eu coloquei essa telinha preta fininha que eles não tem perigo de passar para sair para fora e nem outros entrarem a judiar deles então eles vão ficar aqui eu vou colocar junto com a galinha tem gente que tira a galinha cria só os pintainhos mas eu vou colocar junto porque eu prefiro porque a galinha cuida de noite a galinha cobre não precisa eu ficar cuidando isso aí pessoal eu vou buscar ela lá são nasceram 20 pintainhos eu vou colocar tudo em uma galinha só porque se eu colocar duas galinhas juntas elas vão ficar brigando então eu tiro o filho da outra boto tudo numa só e uma vai adotar os filhos da outra e assim vai ficar uma galinha com com os 20 pintainhos pessoal eu resolvi fazer o seguinte eu tirei todos os pintainhos dessa passei nessa e vou tirar essa com os pintainhos porque eles estão com fome olha as carinhas deles e os ovos que ainda falta porque eu não sei tem uns que vai gorar mas tem uns que não aí eu vou deixar nessa até o final da tarde pra ver o que vai sair esse aqui tá terminando de nascer lá belezinha tá até com um pedaço ainda grudado aqui já estão todos os fortinhos que já estão querendo comida olha ali aí esse eu vou tirar e levar lá pra cima e já tratar dar água porque a mãe também tá sofrendo aqui ela não sai comer enquanto os filhos não saírem junto com ela né então vamos lá peguei esse cesto pra mim pôr eles dentro ai gente olha que bonitinho tem marronzinho tem negrinho tem de toda a cor então vamos lá pra cima na nova casinha de vocês então pessoal ó tá tudo farradinho de palha ali eu vou colocar umas linhas pra eles aqui eu já coloquei a pirerinha coloquei um milho ali pra galinha então vamos lá eles estão aqui a minha cesta a mamãe já tá bem doida vamos bonitinho vou pôr pra vocês aqui ó ai que delícia mamãe é bem mais fácil deixar com a mamãe que a mamãe cuida né da outra vez da primeira vez gente que eu tirei eu tirei da mamãe e fiquei cuidando mas dá muito trabalho então eu não quero esse trabalho deixa a mamãe que cuida isso ai agora eu vou buscar a aguinha pra eles que pra eles tem que ser num patinho pequenininho e daqui a pouco eles já vão comer eles são muito fortes ai meu deus a mamãe já tá ensinando o papai gente olha isso como que pode né ensinando os bebezinhos que tem que comer então pessoal já tirei a galinha mais escura levei lá pra cima como mostrei e deixei essa daqui porque aqui tem mais ovos o que tinha ficado dessa eu passei pra essa porque eu tinha colocado no mesmo dia pra chocar aqui nasceram mais dois conforme vai nascendo eu vou levando lá pra cima então pessoal quem assistiu meus vídeos lembra que eu tinha colocado três galinhas pra chocar eu tinha colocado eu tinha colocado uma no meio aqui uma bem barulhenta ela me trolou gente no outro dia ela fugiu do ninho então ela não tava choca ela só fingia de choca aí eu tirei os ovos dela né como ela não tava choca coloquei nessa mas coloquei uma semana depois então daqui uma semana vai nascer dessas daqui olha lá tudo lá essas daqui pessoal tá tudo pra botar elas subiram aqui agora de pouco ó tudo mancinha tão esperando pra botar daqui um pouquinho elas botam e saem isso aí pessoal tchau pra vocês quando aquela lixo nasceu os filhotinhos dela eu mostro pra vocês também tchau pessoal até o próximo vídeo vou eu lidar com minhas galinhas tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL